Então, considere uma partícula descrevendo uma trajetória qualquer em relação a um certo referencial fixo na Terra. Em um certo instante t1, a partícula possui uma posição s1. Em um instante posterior, uma posição s2. Já sabemos que o deslocamento escalar da partícula nada mais é do que a diferença entre a posição final e a posição inicial, nesse intervalo de tempo. Deslocamento escalar, nós chamamos de Δs. Em módulo, o Δs corresponde ao comprimento do arco da trajetória entre a posição inicial e a posição final. Agora, vamos definir o vetor deslocamento. O vetor deslocamento é aquele que tem origem na posição inicial do móvel e extremidade na posição final em um certo intervalo de tempo. Portanto, esta é a posição inicial no instante t1. Esta é a posição final no instante t2. Portanto, o vetor deslocamento tem origem na posição inicial e extremidade na posição final. Este é o vetor deslocamento da partícula entre os instantes t1 e t2. Observe que, em módulo, o Δs, neste caso, é maior do que o módulo do vetor deslocamento. Se a trajetória fosse retilínea, o módulo do Δs seria, em módulo, igual ao vetor deslocamento. Portanto, podemos dizer que o Δs de uma partícula, em uma trajetória qualquer em relação a um referencial fixo na Terra, é maior ou igual ao módulo do vetor deslocamento da partícula. e o sinal é um referencial fixo na Terra, que, em ti, é maior do que o sinal da partícula, e em módulo do vetor deslocamento que é atiología e o sinal é um referencial fixo na Terra. Obrigado.